LK da Escócia Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo seu filho da puta vai, não para não Vai pose Vem pizer colocando em mim Vem pizer colocando em mim Uga Pose tinha, mas ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Trapa que sabe Trapa que eu pose da vida Trapa que sabe Oi, trapa que eu sábio da pessoa Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo seu filho da puta vai, não para não LK da Escócia Já tô sem roupa na cama bem louca Eu falo seu filho da puta vai, não para não Vai pose Vem pizer colocando em mim Vem pizer colocando em mim Uga Pose tinha, mas ela falou com vontade não Mas agora ela falou com vontade do caralho Trapa que eu pose da vida Trapa que eu sábio Oi, trapa que eu sábio da pessoa Tô com roupa na cama bem louca Eu falo seu filho da puta vai, não para não